Sacrifício é uma escolha, você não erra, presta atenção no que eu vou dizer, ninguém se sacrifica por erro Pega isso, ninguém se sacrifica por erro, porque todo sacrifício você fez uma escolha Todo sacrifício você escolheu sacrificar aquilo, conscientemente Nenhum sacrifício é porque você tropeçou e ai é, não, isso chama-se manipulação Sacrifício nasce numa escolha, numa escolha de eu sacrificar a minha vontade Numa escolha de eu sacrificar o meu tempo, uma escolha de sacrificar o meu desejo Uma escolha de sacrificar tudo que você possa imaginar Da mesma forma, um pecado, presta atenção, não acontece por erro Um pecado acontece porque você escolheu sacrificar uma verdade, contrária a Deus Então, ai, mas sem querer eu pequei, não, você escolheu